Oi pessoal, tudo bem com vocês? E hoje vamos fazer um vídeo... Ai gente, essas pessoas são engraçadas. Por que vocês estão tudo torto, hein? E hoje vamos fazer um vídeo bem divertido, engraçado e diferente. Não é gente? Sim! E o nosso vídeo de hoje, as meninas vão virar bebê a tarde toda. Sério, sério, sério. As meninas não querem virar bebê, gente, a tarde toda. Como vai ser isso, Rafa? Não sei, a gente conseguiu criar elas para ficar grandinhas e agora elas querem virar bebê. Então vai ficar tudo de novo, pessoal. Eu nem me lembro mais o que é, como é que cuida de bebê. Deixa um like nesse vídeo, se vocês deixarem muito like, quem vai virar bebê é a mamãe. Eu não. Então vamos lá. Olha, já começaram aqui, galera. Olha como elas estão já. Olha a Sara. A Sara já gosta. Vamos sair daí, pai. Eu vou mudar aqui para vocês verem. A outra fugiu! Bebê. 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 Gente. É hora de dormir. Ai, meu Deus. Estamos todos eloando, gente. que foi isso gente cadê vocês se ela fosse fosse bater isso olha na dispensa é perigoso para criança pois é não pode não vai conseguir ela faz o que é que ela já tá fazendo não deixa ela fugir que eu vou pegar ela a gente fica aqui mas eu sou rafa não vai aguentar pessoal elas estão querendo ficar fugindo não dá agora mamãe mãe que geralmente tem mais ordem que pai né eu acho vai tentar segurar essas meninas vai lá mamãe a gente cadê elas pelo amor de Deus o seguinte prepara um leitinho para elas quem sabe ela se acalma agora tem que ter duas mamadeira aqui tem que ele tava dispensa oi 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 meu Deus isso vai beber aqui eu nunca vi ver ver a zozinha aí bota água, bota água, bota sua água, mais que outra mamadeira, está lá no quarto, vamos pegar a mamadeira, corre, corre, cadê a mamadeira, pessoal, achei, achei a mamadeira, sim, pelo amor de Deus, bota só água mesmo, meninas, hora do lelê, que não, o que? Pelo amor de Deus, uma já dá trabalho, duas, imagina em duas, é a hora do lelê, que fofinha, gente, já sabe andar, vai lá para o sofá, vai, menina obediente, meu Deus, vamos saber, Sarah, é sério, agora você vai para o sofá, tá bom, vai nesse quarto, chega mãe, olha, o que é isso que está aqui, ela trancou, está vendo, é um perigo, olha só, toma, o que ela fez, gente, olha o botão, toma, meu amor, vamos lá para o sofá, vamos, pode ir levantando, vai, 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 pode ir, vai, 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 briga com o cachorro não, ai, pronto, mãe já está quietinha, não, é que tu vai tomar mamadeira, e a outra está quietinha, é, maninha, até que a gente são bons criadores de bebês, vamos fazer outro aqui ó já tem um Miguel não quer tanto menino esse aqui é o mais quieto ele não sai para canto nenhum acabou aí fica aí fica aí aí ai meu Deus começou a bagunça pessoal você quer o celular quer mas para onde olha a outra na janela que bexiga é isso e essas bebês fecham a porta pessoal eu pensei que bebê não andava né bebê fica só chorando essas bebê tá correndo fechando porta querendo pular a janela que não pode ficar em janela assim não precisa morar em apartamento né olha sério vem cá ela ela a brincadeira é que você se formaram bebê e não um bocado de pirraia vem a bagunceira tá então vamos lá meu Deus a cachorra tá fazendo o que hein que bexiga é isso cara nossa tá tudo bem misericórdia pessoal a gente conseguiu colocar ordem na casa e agora as duas bebês estão brincando aqui olha e aí e ai e ai zara não da parede não a parede é sério gente tá demais não tem nada esse bebê já sabe até falar vocês têm que ser bebês comportados é obedecer seu papai obedecer a mamãe e eles da boca menina não bota as coisas na boca tira da boca e lota no chão não pode menina tá sujo é meu presente é meu Deus do céu olha eu acho que tá na hora de a gente colocar elas para dormir para descansar eu tenho até uma ideia olha aqui amandinha tem o chupeta ai serve muito galera quem tem bebê com certeza elas vão querer quem quer chupeta quem quer chupeta vamos lá quem quer chupeta vai se cachorrinho vai o que é isso deita aqui deita aqui deita ai meninas deita aqui vamos lá a hora de dormir eu vou pegar um lençol para vocês deita sal pronta agora vou pegar o lençol para vocês tá bom o meu Deus do céu até o Gabriel também tá de chupeta ó ó muito bem ficam quietinhos tá já ontem pode ir repassando vai ser pão 고�oldo esse aqui é o seu caminho ó é muito bem agora vou cantar uma música pra vocês para você vai cantar o que não vai cantar você vai a mamãe que vai cantar a música tem que cantar a música não é menina ela gosta de história então conta uma história vai era uma vez duas menininhas que a gente deram tanto trabalho a tarde mas depois dormiram é gostaram gostaram que história chapa que história vocês querem galinha pitadinha essa história conta aí era uma vez uma galinha que era da fazenda e gostava muito de dançar eu quero dormir olha só eu vou virar bebida eu tô dormindo vem pra cá papetina sai vem aqui papetina tá fica aí ela tá com som o que é isso que briga esse cara tem um choro muito estranho vai era uma vez três menininhos três porquinhos o porquinho morava numa casa de palha aí veio o lobo mau e diz eu vou só para a casa de palha aí o porquinho falou não você não vai conseguir aí o lobo mau fez o seu pro a casa de palha se espalhou aí o porquinho da casa de madeira aí disse aqui o lobo mau não consegue aí o lobo mau foi chegou lá e disse eu vou derrubar aí aí a casa de madeira e os dois porquinhos correram para casa de concreto que era uma casa toda cheia de tijolos aí o lobo mau foi e soprou e não derrubou aí soprou de novo e não derrubou e os porquinhos ficaram felizes porque eles construíram a casa de tijolos que é muito forte é olá eu não vou dormir pessoal isso aí é a sala que está aí acordada não vai dormir não vai dorme dormi estamos livres amandinha agora a gente está livre a gente pode assistir um filme a gente pode comer pipoca É isso Não, eu desisto Eu também desisto de brincar e beber Não dá pra mim de jeito nenhum Não dá Vou contar até três e vocês vão voltar ao normal Um, dois, três e já Acabou Voltou, né? Não, Sarah Deixa eu ver isso que não dá pra brincar Foi a bagunça aqui Foi a bagunça aqui Eu acho melhor a gente pedir um like Então Pessoal, se vocês querem ver O papai ou a mamãe virando bebê Deixa um like nesse vídeo agora E comente aqui o que vocês querem, tá bom? Vamos pedir like, bebês? E aí, pessoal Vocês gostaram desse vídeo? Se gostaram Querem um like Dê um like Dê um like Se inscreve Dê um like Se inscreve Se inscreve Tchau! Tchau, tchau!